Olá, boa noite para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. As exportações brasileiras superaram as importações do país em 1 bilhão e 100 milhões de reais na terceira semana de abril. No acumulado do ano, o saldo positivo da balança comercial chega a 15 bilhões e 200 milhões de reais. Mais de 3 mil novos esportistas ganharam o Bolsa Atleta. Eles se somam a outros 3 mil que já recebiam o benefício. A prioridade é garantir a preparação para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio no ano que vem. Com treinos de segunda a sábado, Iranildo se prepara para novas conquistas de uma carreira de mais de 20 anos. Eu tenho um recorde de competições internacionais, de medalha de ouro em competições internacionais. Disputei cinco campeonatos mundiais, estou indo agora para a minha quinta Paralimpíada. Além do amor pelo esporte, ele conta com o Bolsa Atleta, uma ajuda mensal para poder treinar e participar de competições. A gente não tinha praticamente apoio, então a gente tinha que se virar para competir, para comprar material, para viajar. Até o mês passado, 3 mil e 58 atletas recebiam a Bolsa. Agora, mais 3 mil 142 estão sendo contemplados. E outros dois editais devem ser abertos neste ano. O programa inclui desde categorias de base até esportistas de alto rendimento. Ao todo, o programa vai destinar 70 milhões de reais aos atletas. A prioridade é garantir a preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio no ano que vem. Na Rio 2016, só a medalha do futebol masculino, por exemplo, não foi conquistada por bolsistas nossos. Então, são números positivos e que só confirmam a importância do programa, a manutenção dele e a modernização dele daqui para frente. Entre as propostas de modernização está um reajuste de 10% nas bolsas e mudanças na distribuição dos recursos. É exemplo do que já acontece na categoria pódio, que existe um escalonamento de valores de bolsa de acordo com o resultado esportivo dele, de acordo com o ranking mundial de cada atleta. A gente está trazendo isso também para as outras categorias. Essa bolsa com certeza vai dar esse suporte, vai ajudar que esses atletas cheguem aonde, de repente, nós aqui que estamos conquistando e ainda tem mais para conquistar. O governo agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos amanhã. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí